Em cerimônia no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, na manhã desta segunda-feira, o governador Tarso Genro deu posse aos três novos secretários estaduais. Na Casa Civil, no lugar de Carlos Pestana, assume Flávio Hellmann. Na Comunicação, em substituição a João Ferrer, assume o jornalista Marcelo Nepomuceno. No Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o conselhão, no lugar de Marcelo Daneres, assume Zéu Mouti Martem. Foram companheiros de governo extraordinários, cada um numa função extraordinariamente complexa para o tipo de sociedade que nós vivemos e para o tipo de programa que nós implementamos aqui no Rio Grande do Sul. Tarso também saudou os novos titulares das pastas da Casa Civil, Comunicação e Conselhão. Esses secretários têm uma enorme responsabilidade, o Zé Mouti, o Marcelo, o Flávio. Mas não representam nenhuma ruptura. Não há nenhuma descontinuidade nessa sucessão. São pessoas que estavam ao lado desses quadros políticos. Eu quero desejar a vocês um bom trabalho. Eu tenho plena confiança em vocês, como tenho secretários que estão saindo e tenho a convicção que o nosso governo será mais valorizado também com a presença de vocês agora em cargo de primeiro escalão. Obrigado. Obrigado.